Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus pra ter mais firmeza? Segurança na fé e até pra poder entender mais do chamado do Senhor pra sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Grande Caio, nós temos aqui mais uma perguntinha que se repetiu muito aqui, e as pessoas são extremamente curiosas pra saber o que diz a Bíblia do uso da cannabis. Uma maconha. É, ela fala, ela fala. Fala? Fala. É surpreendente pra mim, porque em nenhum momento eu achei que tivesse. É o cânimo. Hã? O cânimo que a Bíblia menciona no Velho Testamento o tempo todo, que o sacerdote misturava cânimo com canela e incenso de mirra pra fazer o combinado que enchia o templo de fumaça. Ok. A cannabis estava lá. Estava lá no meio. Estava lá no meio. E atualmente, faz uns quatro meses, descobriram um altar em Israel pré-Jerusalêmico, ou seja, quando os judeus primitivos começaram a cultuar em alguns lugares lá, no tempo ainda de Canaã, eles acharam recentemente, foi até um amigo meu arqueólogo que me mandou, falou, olha só, a gente encontrou pedras ainda com cânimo puro e que o sacerdote acendia dentro de casa. Interessante. É. Aí, se fumava ou não fumava, nós não temos essa informação por enquanto, até agora. Agora, você sabe que a primeira alusão ao cannabis ou ao cânimo foi há 12 mil anos atrás. Aí, de 5 mil anos pra cá, na Índia, na China, passou a ser absolutamente normal, era uma coisa recreativa pra relaxar. E aí, a gente dá um salto na história, nunca não houve, sempre houve. O pessoal fica pensando que é um negócio que começou outro dia. Sim. É uma das coisas mais antigas do experimento humano. Os alucinógenos, isso não nasceu ontem, né? É, os cogumelos. Cogumelos. Não é, que agora estão sendo aplicados pra cura de uma série de distúrbios mentais. Da mesma forma a maconha, como é que é o... O CBD, o canabidiol. CBD, o canabidiol. É. Pessoas com câncer, com doenças, com dores. É, realmente. Ou com Parkinson. A cannabis faz um bem enorme ao Parkinson. Ótimo. Para. Quase que o cara para. É, de vez, eu tenho visto alguns filmes e documentários onde mostra isso, o cara não consegue, não consegue, não consegue, aí alguém vem, por favor, e o sujeito tem preconceito moral com aquilo, mas não é nada, prova. Aí vai, ele vai, ele vai, daqui a pouco ele tá sozinho, ele entra no banheiro, ele vai escutando reggae, escutando reggae, curtindo uma balada, dançando, muda toda a vida. Aí, para de tremer. O canabidiol tá sendo estudado também em relação ao Alzheimer, por incrível que pareça. Dor, é óbvio que diminui as dores e tudo mais, mas tem esse poder também que tá sendo extremamente explorado da aplicação neurológica. porque eles estão encontrando os recíprocos da cannabis em alguns remédios que antes eles só conseguiam no fundo do mar. E eles estão descobrindo que os recíprocos, a continuidade está na cannabis. Então, eu creio que nos próximos 10, 15 anos, nós vamos ter uma revolução da medicina voltada especialmente para esses agentes poderosos da natureza. Tem um documentário que eu não sei se você já viu, chamado Esses Maravilhosos Cogumelos. Não. Assiste no Netflix. Conta, fala disso. Cara, eu chorei, eu assisti, pra mim foi um culto a Deus. Legal. Cara, coisa linda, comunicação, tipo ramos neurais debaixo da terra. Eles se avisam o que é que tá acontecendo, onde é que tá queimando, o que é que tá chovendo, o que é que não sei o quê. Um negócio maravilhoso. E os aplicativos de natureza psicológica, psíquica, psiquiátrica, neurológica, são enormes. Maravilha. São muito legais. Então, o que tem aí no meio é a Rainha Vitória, na Inglaterra, fumava um narguilê dela com o cannabis que ela mandava buscar, de vários lugares, até a Rainha Vitória e no início da Rainha Elizabeth, ainda tinha uma liberdade no Reino Unido para esse experimento. E isso fazia especialmente nos lugares altos e elevados, do ponto de vista social. Nos Estados Unidos era normal, antes da lei seca, durante todo aquele tempo, eles usavam a cannabis normalmente. E aí, quando eles impuseram a lei seca e não deu certo, eles pregaram o ban da justiça americana e aplicaram a cannabis, porque era produzida por negros. E aí, bom, já misturou o racismo com a predileção do negro, aí a cannabis se tornou banida. E aí a América Latina inteira, que é um espelho imitativo distorcido da América, começou a impor isso e é uma guerra perdida. Sim, fez a mesma coisa. É uma guerra perdida, porque a questão é a seguinte, é simples pensar sobre isso. Quem me levou a pensar a primeira vez sobre isso é um amigo meu, antropólogo, há muitos anos atrás, porque eu fumei muita maconha antes de me converter. Eu era uma chaminé, era assim, 13, 14 por dia. Era muita maconha. Perdendo 12, 13, 14 por dia? Por dia, aqueles tarugões assim. Sabe quanto tempo o Matheus demora para fumar? 14, 6 minutos. É! Coitado Matheus. Não, brincadeira. É, Matheus. Você vê o Caio, o cara, o Caio ama o maconheiro, o LGBT, a Luana Piovani. O amor do Caio não tem limites. Graças a Deus. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E olha só, aí eles baniram e aí a conta é a seguinte, por que que baniram? Porque disseram que fazia mal à saúde. Tá. Eu reconheço que a cocaína é extremamente destrutiva, o crack é um horror, heroína, metanfetamina, essas drogas químicas, todas elas usadas terapeuticamente, aplicadas por um médico, podem até te fazer bem. Mas fora de controle médico, elas são altamente viciantes e destrutivas. Destrutivas, destrutivas. Não é o caso da Cannabis. Ela faz mal para 2 a 3% da humanidade que já tem propensão a surtos psicóticos. Especialmente faz mal até 18 anos de idade. Gatilhos para esquizofrenia. Isso. Para algumas coisas assim. Isso tem que ser dito. Por outro lado, tem uma questão de custo-benefício aí. Quanto é que a gente gasta por ano no Brasil para combater isso? E quantos morrem vendendo e combatendo? Quantos estão presos por causa da dor? Aí pergunta, faz a conta, quantos morrem por overdose de, por exemplo, no overdose de Cannabis não existe. Não. O máximo que você pode fazer é dormir. Dormir. Sua morte vai demorar 8 horas. E se acordar com uma fome miserável, uma larica perversa. O que movimenta a economia, porque o cara vai sair daqui do postinho de conveniência. Entendeu? Seu iFood vai ser requisitado. Então, conclusão, o custo é o seguinte, você tem de gente morrendo disso, mesmo que você inclua cocaína, não sei o que e tal, o que eu acho que é degradante. Mas vamos deixar, vamos pensar assim. O pessoal que morre dessas overdose é infinitamente menos do que os que morrem do combate, na repressão, na proteção. Aí cria o mercado de armas, que vai gerando outras coisas, aumentando a criminalidade enormemente por causa de uma idiotice. Isso, eu concordo com você. Idiotice. Se quiserem melhorar a situação, eles teriam, não vão fazer, porque evangélicos e católicos e moralistas no Congresso não vão deixar passar a lei. Mas se o bom senso reinasse na nossa legislação, eles fariam um cálculo do que a gente perde de gente pela repressão, pelo combate, pela venda. E quanto dinheiro a gente poderia ganhar? Ganhar. E impostos que seriam pagos. Vai para Amsterdã. Vai para Califórnia. Vai para o Colorado. Vai para o Arizona. Agora Nova York acabou de ler. Nova York. Você chega lá e tem uma boutique. Isso. A droga aqui é proibida, mas se você quiser comprar, sabe sempre entra no arroba Mateus Patrício no Instagram e aí você pode fazer a sua compra na Deep Web, que é o Instagram do mano.